Tanto que aprendi de amor na vida e agora descobri que não sei nada mais Força eu fiz pra ter com esse rapaz Só boa companhia, hoje eu gosto demais Sabe que até falta ele me faz Sabe que eu tentei não compreender E dei de relembrar as coisas mais pra esquecer Tanto que aprendi de amor, tanto e daí Na hora de fugir, não me senti capaz Quero o que me sobra dele em mim A boa companhia, a vida que ele traz Força eu fiz, mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mas não amar também Me tira a paz e a emoção A boa companhia, a vida que ele traz Força eu fiz, mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mas não amar também Me tira a paz e a emoção Estou aqui com Fátima Guedes, super cantora, compositora, artista top de quem eu sou fã Há muito tempo Não posso falar, senão vou delatar a minha idade dela Fátima, conta aí, como é que foi o teu começo? Porque você se inseriu no mercado inicialmente Como cantora ou como compositora? Como é que foi o teu? Como ambas as coisas, mas eu sou uma cria de festival de colégio Eu não passei por aquele estágio que normalmente os meus colegas passam Que é fazer o barzinho, fazer a noite Então essa fase infelizmente eu não passei Ou felizmente Mas eu vim de festival de colégio e comecei muito cedo Tive o contrato logo assinado aos 19 anos do meu primeiro disco Nossa, que barato Então foi logo tudo muito intenso assim no meu começo Por causa do festival, do colégio mesmo É que eu fiquei mais próxima das pessoas que tinham mais poder junto às gravadoras e tal Tudo era diferente naquela época Era bem diferente Os produtores iam à procura de talentos De pessoas novas, hoje em dia não se faz mais isso Mas a internet está aí para nos ajudar também Claro, acho que a ideia é essa A internet, eu sinto que a internet tem um poder incrível Que é fazer a conexão do artista com o público que pode estar em qualquer lugar do mundo Em qualquer lugar do mundo E que às vezes ele está diluído aqui, está diluído ali Mas quando você junta tem uma... É claro, é claro A internet democratizou completamente a mídia musical Democratizou mesmo e isso não tem volta Aí então, já prevendo isso de alguma forma Eu me especializei em fazer o espetáculo da melhor maneira possível O encontro com a plateia para mim é que é o auge do auge do auge Gravar, fazer o CD, fazer o DVD, tudo isso para mim é um caminho Mas para chegar perto do público mesmo Porque é o teatro da música que me encanta mais do que qualquer coisa Mas você teve uma passagem bacana também Que foi logo no começo da sua carreira Que a Elis gravou uma música sua Sim E a Elis já era uma artista super conhecida Qual foi a música? Foi Onze Fitas Putz, eu lembro disso Que ela gravou com um belíssimo arranjo do César Mariano Inclusive ela tem uma gravação dela no YouTube em Montré que é magnífica Então a Elis... Eu ouvi muito isso É, a Elis era... Do disco Saudades do Brasil É, do disco Saudades do Brasil E a Elis Regina praticamente foi quem me ensinou tudo Tudo o que eu sei a respeito de uma postura cênica De como utilizar melhor aquele espaço mágico do teatro Como fazer até mesmo de um lugar não muito hospitaleiro Como um bar, como uma casa casual Assim, uma coisa casual Um teatro mesmo Então a Elis me ensinou tudo Eu lembro quando eu te conheci Quando a gente realmente tocou a primeira vez Foi num encontro que o Almir Shediak Que produziu os songbooks e tal Nos chamou pra fazer uma faixa Nos colocou juntos Assim na cabeça dele Que eles juntavam as pessoas Assim, ah, vou chamar a Fátima Vou chamar o Nelson E aí... E a gente foi fazer Eu lembro que, pô, tava assim Lógico que é apreensivo Porque pra fazer com a Fátima Guedes né E eu pensando assim Pô, finalmente eu vou tocar com o Nelson Faria E aí eu lembro que eu cheguei lá no estúdio A gente já tinha se falado por telefone e tal E aí eu peguei a... 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 Entrou assim com uma... com uma... competência Com uma... sabe? Com uma certeza do que tava cantando E cantou mesmo assim Eu falei, opa! Sabe se eu dou a primeira coisa? Lógico no sul Você fala, peraí, deixa eu tocar direito Porque o negócio já é sério Já é pra valer Eu fiquei muito impressionado Aquilo ali foi uma aula que eu tive Pra sempre assim E aí Amém. Que que é isso que se costura na minha alma, doce e sutura, futura calma, que a prece alcança na paz de Deus. E até mesmo se há alguém que pense que a morte é sonho, melhor a viver nesta vida um sonho que eu possa ver pelos olhos teus. Pois sabendo que um dia é sempre chegada a hora, eu peço. Oh, minha Nossa Senhora, que estenda a mão sobre o meu país. Amém. 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 Talvez porque eu dê muita atenção ao lado teatral Da música brasileira Talvez por isso eu tenha me fechado um pouco Para o aprendizado do instrumento Porque quando eu estou sem o instrumento Eu me comunico melhor com a plateia Passeio pelo palco Olho nos olhos das pessoas Chamo as pessoas para dentro da minha emoção Então o violão de fato me atrapalha um pouquinho Mas é claro que eu faço aquele H No show eu toco uma, toco duas, toco uma mais nova Só para o pessoal lembrar que eu também toco melhor Mas não é para pedir para tocar nada Mas isso que você está falando aí está me dando uma outra aula Porque eu tenho essa dificuldade Quando eu estou, no caso, por exemplo, meu jogo Eu estou tocando Eu tenho essa dificuldade de me comunicar diretamente Você, por exemplo, eu olho no olho das pessoas Eu tenho uma dificuldade danada de fazer isso Porque o instrumento é uma coisa entre você e a minha pele Eu acabo tocando muitas vezes de olho fechado Eu não sei se isso faz uma... É... Às vezes a gente faz isso, né? E o instrumento atrapalha a minha comunicação Mas você, que é um músico de excelência É óbvio que as pessoas querem ver duas coisas Tua mão E fechar os olhos e ouvir o que você está fazendo Porque realmente é... Música, ela tem esses aspectos, né? E a música ao vivo, a música feita em palco Ela merece um carinhozinho a mais, né? Então, por exemplo, se você está com uma partitura assim E você precisa ler Quando você afasta a partitura E as pessoas conseguem visualizar a tua mão Isso é melhor pra você Isso mostra... É bom pra quem está vendo E, inclusive, pras pessoas que, né? Querem aprender Como é que você tira aquele som todo, né? Faz uma engraçada Por exemplo, nesse encontro aqui Nesse café aqui em casa que a gente toma Uma coisa que eu sempre pensei Falei assim, pô, é bacana A gente poder sempre ter uma dica pra dar pra uma pessoa Mas você já deu tantas dicas Porque eu ia te pedir assim Dá uma dica, tá? Mas, pô, tô ouvindo aqui Foi só dica Uma atrás da outra Só... Mas tem alguma coisa específica assim Que você daria uma dica pra quem está começando a carreira Ou quem é cantor Ou quem... Olha... É... Nada a não ser prestar atenção No fato De... A música popular ser Uma música episódica Ou seja Ela tem uma duração Assim como o humor envelhece A música popular também envelhece É lógico que as melhores coisas Criam-se Clássicos, né? Então... Mas, na verdade A música popular É uma coisa Sempre muito viva Então tem que estar sempre atento A tudo o que as pessoas estão fazendo As pessoas mais novas Jamais se cristalizar Dentro de um estilo Jamais facilitar as coisas Nem pra si Nem pros outros Nem pros músicos Isso você não facilita Minha irmã Vídeo Porque o importante É fazer essa música continuar viva E ela vive Porque Ela... Ela passa Algumas passas Outras ficam As que ficam São os clássicos Que a gente sempre revisita E que se tornam As nossas referências De estudo Né? E também São... São peças Onde a gente pode mostrar O nosso nível técnico Enfim Essas canções Elas ficam Mas a música popular Em si Ela está viva É igual a língua Sim, a língua Está sempre se reinventando Pegando novas influências Isso, exatamente Então a gente tem sempre Que prestar atenção No que está acontecendo E descobrir essas coisas Saber Lidar com essas coisas É importante Pra que a gente Fique sempre Moderna É Bacana Arrasou Obrigadaço Tchau 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 Tchau